Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jardim do Sítio tô aqui nos fundos da casa vou mostrar para vocês o que o Rodrigo vai fazer ali agora que ele tá com uma ideia ali eu vou gravar para vocês aí que que ele vai fazer e vou plantar umas plantas também ali no Jardim gente vocês lembram daquelas cadeiras que os antigos moradores deixaram aqui na casa gente pois é agora tiremos elas aqui para fora e o Rodrigo vai conseguir dar uma ajeitada nelas aqui né eu vou dar uma melhorada nela eu tinha as tábuas também que eles deixaram uma tábua boa aqui ó tô dando uma lixada cortei essa aqui com quarenta e seis acho que foi vamos ver quarenta e meio que é o a medida da cadeira né aí vou colocar aqui ó só agora faz um ano depois né que vai conseguir dar uma ajeitada aqui nessas cadeiras que elas estão bem boas essa parte aqui gente tá bem boa ainda ela só tava com os fundos ruim né aí tu tirou os fundos dela para sentar né o assento dela tava tudo ruim né as cadeiras estão boas cadeiras aí vou botar aqui ó faz tabuinha que tem ó a própria estábua que ficou aí né isso tem umas tábua boa ali aí vai faltar aqui ó aí você podia deixar assim ó podia puxar mais para lá que não impede de sentar ó ó fica firma bem bem confortável bem bom de sentar mas eu vou puxar vai deixar aparelhinho aqui ó como eu tenho outra mais essa aqui é que eu cortei a larga ali aqui ó a de baixa ela tem e ela tem vinte e nove e meio aí vai faltar para colocar aqui e eu tenho uma mais estreitinha aqui 15 15 aqui aí eu preciso desdobrar ela né é aí eu preciso aqui de ser seis ó aí eu vou até marquei aqui ó aqui gente ó marquei aqui o seis ou a régua aqui para fazer a marcação agora vai cortar né agora eu pego a serra desdobro ela e corto a parcinha de trás que falta aqui assim vou fazer nas são seis né são seis a gente deixaram as guardadas ali no porão né e agora ontem tiremos para fora para a gente conseguir fazer isso daqui hoje vou desdobrar aqui na serra agora e já desdobro bastante já fica para as outras também e assim vou fazendo com todas vai ficar bom vai sim e aí e aí e aí Não vai pegar tempo, né? Tem que ser madeira isso aqui, né? Tem que ser um pedrinho. Se invernizar, ficaria bem bonito. Tá bom. Tem várias coisas que a gente tem que fazer aqui na casa e ainda não fizemos, né? Como passar um lavar jato, já que eu tô mostrando aqui. Eu vou ter que fazer umas cadeiras ali. Já vou mostrar aqui essa parte aqui pra vocês. Tá toda suja a casa. Até agora não conseguimos passar um lavar jato na casa por fora, né? Eu tinha mostrado lá no começo, quando a gente se mudou pra cá, a gente lavando a área ali com o lavar jato. Só que ficou só na área mesmo ali. Nem lavemos bem, assim. Foi só um rapidão, assim, sabe? Pra gente poder já vir e se mudar pra cá, né? Mas até agora, olha, tem que passar um lavar jato toda a casa aqui por fora. Os vidros até agora não limpei ainda por fora. Desde quando foi instalado as janelas ali, estão tudo sujos. Olha, tá até ruim de enxergar lá de dentro pra fora, porque tá com limo ali os vidros das janelas. Então a gente precisa fazer isso ainda. Eu queria ver se eu consegui pintar essa casa aqui esse ano, mas acho que esse ano a gente não vai pintar, não. Acho que vai ficar pro ano que vem só, mas pelo menos um lavar jato aqui. Eu quero ver se a gente passa por fora, assim, da casa aqui. Antes do Natal ainda. Mas o Rodrigo fez algumas coisas aqui. Ele colocou o chapéu lá no cano do fogão. Ali, aquela caixinha branca ali também, a da coifa, que ele instalou. Só que a coifa até agora a gente não usou, mas ainda falta fazer a elétrica. Ainda lá por cima do fogo, que ele ainda não fez. Aquele fio ali a gente tem que tirar também. Olha, aquilo ali é o fio da antena do telefone rural. Vocês acreditam que eu peguei e coloquei fora. Eu e o Rodrigo coloquei fora o telefone rural. Eu não sabia, né, que era o telefone rural. Aí coloquei fora o telefone. Aí ficou só a antena ali. Aí aquele fio a gente vai ajeitar. Eu até estava pensando em comprar um outro telefone. Porque o sinal aqui pega bem ruim, né? Eu achei que não prestava, né? Foi na primeira dia que nós chegamos aqui, faxinando a casa, né? Aí ele estava no armadinho lá. E ele disse, não, isso aqui não deve te prestar. Porque aí eu não sabia que tinha, né? Aí eu olhei, mas não tem fio de telefone aqui. Não passa acabamento de telefone. A gente não sabia que existia telefone rural. Eu sabia que existia telefone rural, né? Aí o senhor falou, tia, já está aí tudo pronto. Tem o telefone, é só você fazer o pedido. É, bem depois ele falou para nós, né? Aí a gente já tinha colocado fora já o telefone. Mas não adiantava mais. Aí foi olhar, é, duzentos e tanto no telefone rural. É só o telefone. Mas a antena já está instaladinha, já está os cabos ali, ó. Certo. Mais para frente, quem sabe. É, com a antena é mais caro ainda, é bem mais caro. Como é que passa aqui agora? Ficou bom? Ficou bom, ó. Aqui a outra daqui, ó. Sobrei ela, ó. Acho que é bom aqui, ó. Ficou legal? Ficou bom? Deu certinho. Deu certinho. Agora eu boto os preguinhos pequenininhos aqui, ó. Isso aí até era parafusar, mas aí não tem parafusar. O parafuso aqui seria melhor. É, seria. Mas vou fazer com que tem, né? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. E essa escada aqui também, a gente precisa fazer uma escada nova. No começo, quando a gente veio pra cá, ela tinha os outros degraus. Só que foi pouco tempo, acho que na primeira ou segunda semana que a gente começou a usar. Ela já estava ruim, né? Aí já estava bem ruim. Aí, em seguida, ela quebrou ali os degraus e está toda feia, assim, agora. Eu queria mesmo fazer uma de concreto aqui. Mas o Rodrigo disse que não sabe fazer. Né? Aí ele disse que ia tentar fazer uma de madeira, né? Uma escada de madeira. Até mesmo que não sei se eu não me animo a olhar na internet ali como é que faz a forma ali. Quando eu mesmo vou fazer. É, eu acho que a gente deveria tentar fazer aqui uma escada aqui, ver como é que faz direitinho. Dá uma pesquisada. Tentar fazer uma escada aqui bem bonita de concreto aqui. Fica legal. Porque essa parte ali, a casa é bem mais alta. Deve ter, o quê? Um metro e meio, mais ou menos, né? É um metro e meio. Do chão até lá, né? Não vai ter parafuso para todos? Ah, eu acho que não. Temos aqui, mas é meio curto. Aí temos aqui, mas é meio comprido. É, vamos ver. Futuramente, gente, eu quero colocar também uma pedra aqui nessa parte aqui que não está acabada, né? Essa parte aqui da casa, olha. Está só no tijolo aqui, no chapisco. Eu quero colocar uma pedra ou uma cerâmica imitando pedra, né? É uma cerâmica imitando pedra, hein? Que vai ser mais barata, né? O legal seria pedrinhas mesmo, né? Mas a cerâmica imitando pedra também fica legal, como nós fizemos lá na outra casa, né? O que a gente colocou lá na outra casa. E fica bem bonito também. Olha, toda a volta aqui, olha. Lá do outro lado da casa também. E aí é uma das coisas que a gente pretende fazer, né? Futuramente aí. Mas está bem suja ali as paredes da casa, olha. Quando a gente fizer isso e pintar a casa, aí ela vai ficar bem mais bonita. E é legal também que a gente pegou uma casa que ela não estava totalmente acabada, né? Então tem essa parte ali de baixo que a gente pode acabar escolhendo o modelo de piso que a gente quer colocar, né? De pedrinhas. E eu gosto desse estilo, assim, de pedrinhas, sabe? Eu acho bem legal. Aquela que a gente colocou lá na outra casa, eu gostei bastante. E aqui eu já até estive dando uma olhada lá no começo, quando a gente se mudou pra cá, eu estive dando uma olhada em umas, assim, que eu gostei. Que eu acho que vai combinar, que vai ficar legal com o estilo da casa, assim, com o estilo rústico lá dos tijolos também, lá na frente. Vai ficar bem legal. Tem que ser alguma coisa que combine, assim, com os tijolos, né? Então eu pensei num estilo rústico, assim, estilo pedra, sabe? Que aí acho que vai combinar com o rústico dos tijolos, vai ficar legal. Legal também que essa casa, ela nunca foi pintada, né? Ela acho que foi passado só um fundo nela. E aí a gente pretende estar pintando ela aí também. Aí vai ficar bem legal. Depois que colocar as pedras aqui na parte de baixo e pintar, aí vai ficar bem legal mesmo. Vai ficar bonita. Ajudei o Rodrigo ali um pouco, ali, a fazer as cadeiras ali, a segurar, né, tá? Agora que ele não tá precisando muito da minha ajuda, eu vou pegar, gente. Vou ir ali plantar umas plantas aqui no canteiro. Vou mostrar pra vocês umas mudas que eu fiz ali. E aí vou aproveitar e vou plantar elas aqui no canteiro. Vou ali mostrar agora pra vocês aonde que eu vou plantar elas. Eu vou plantar essa daqui, olha, mil cores. Que é uma muda que eu fiz através de um galho, que eu podei da outra muda que tem ali no jardim e consegui fazer várias mudas. Então, vou ver se eu consigo tirar os dois galhos daqui, mais ou menos, pra plantar ali. Olha como vale a pena a gente fazer mudas através de galhos, gente, ó. A muda que eu comprei e cortei o galho. Olha os galhos, né, ó. Ali tá a parte que eu cortei os galhos, né, e tinha várias ramificações. E coloquei, plantei todos os galhos aqui, então, olha, nesse vasinho, ó. Praticamente tá mais bonito até do que a muda original, né. Então, vale super a pena a gente fazer mudas. Se eu tivesse deixado esse galho aqui e não tivesse podado, estaria uma planta feia, sabe. Eu quero deixar uma planta redondinha, sabe, com um formato bonito, igual dos evônimos, assim. Então, por isso que eu podei ela. E aí consegui fazer outra muda aqui. Outra, não, outras, né. Porque se eu pegar aqui cada galho e plantar separado, vai dar várias mudas. Então, vale a pena aí a gente aproveitar os galhos aí de poda e tá fazendo muda. Eu vou plantar ela aqui, onde eu tinha plantado uma outra planta que eu perdi por causa da geada. Eu tinha plantado... Vou mostrar ali pra vocês agora a planta que eu tinha plantado. Eu tinha plantado uma aqui e a outra lá naquela parte lá, olha. Aí eu perdi ela por causa da geada. É muda que eu fiz também através de galhos que eu ganhei. E depois eu ganhei a mesma planta, outros galhos, né. Da mesma planta de outra pessoa, né. Que é a da dona Eudelvira. E aí eu consegui fazer mudas. Então, agora eu vou substituir. Eu tinha ganhado a Rosemary. Aí depois agora ganhei de novo da dona Eudelvira. A mesma planta. E aí consegui fazer mudas. Então, vou substituir ali onde eu perdi essa planta. Que é uma planta também que é bem bonita, assim, né. Uma folhagem bem bonita que vai combinar bastante aqui com o estilo desse canteiro aqui, eu acho, né. Então, tá ficando assim o canteiro, gente. Eu peguei, aproveitei a grama daqui onde o Rodrigo cortou, né. Rastilhei tudo. Coloquei ele nesse canteiro. Coloquei mais folha também e devagarinho eu tô formando o canteiro, assim. Não vai ficar assim ainda, né. Tá em construção esse canteiro aqui. Em formação, né. Depois, futuramente, que vai ficar bonito mesmo. E ali do outro lado eu plantei algumas plantas aleatórias. Mas depois eu pretendo formar um canteiro bonito também naquela parte de lá. Mas por enquanto o foco é aqui nesse canteiro, olha. Aqui na frente tem uma mil cores verde e branco. Ali tem o hibisco também. Então, mudinhas bem pequenas, mas depois, quando formar o tamanho dessas outras, assim, vai ficar bonito, né. O pingo de ouro tá precisando de uma poda melhor ali. Olha, já deu uma crescida depois que eu podei. E ficou de esparelho. Lá atrás tá os tapetes de cachorro lá que eu coloquei pra secar lá, gente. Não reparem. Então, vou plantar ali essas plantas agora. A outra planta que eu falei que eu vou plantar, então, é essa muda aqui. É uma muda de acalifa. Não é acalifa vermelha, né, eu acho. Ela é verde, assim, com as bordas, assim, ó. Vou plantar pra ver, né. Eu acho que vai ficar bem bonito ali também. Eu consegui fazer umas quantas mudas aqui, olha. Tem mais de um galho aqui, ó. E aí E aí E aí Coloquei uma terra boa aqui e agora vou tirar aqui as mundinhas Olha gente como enraizou Muito legal Vou pegar as mais desenvolvidas e vou replantar as outras para dar para alguém alguém que quiser as mundinhas Vou dividir em duas mudas Vou plantar essa daqui no jardim e essa daqui vou deixar aqui para dar para alguém Como eu já tenho outra muda ali então vou ficar só com duas para não ficar com muita planta repetida Duas é bom a gente ter Caso a gente perca uma a gente tem a outra Eu fui ali plantar as plantas Eu vim aqui agora e vi que o Rodrigo está fazendo aqui Rodrigo nem me falasse para mim mostrar para a nossa pequena Para a maior A pequena já tem um Aí ela me cobra um banco Assim que o pai tiver a oportunidade o pai faz um para ti Aí eu fiz as cadeiras aqui Já estava no embalo com a serra ligada Aí sobrou madeira também Aí estou fazendo aqui Mas isso aqui é bom com a serra aquela que faz o corte direitinho Esqueci o nome daqui Acho que é Tico-Tico o nome da serra Aí tu consegue fazer o bolemento Mas eu estou cortando com aquela ali Vou fazer um banquinho aqui para ela Para as cafaceiras E as cadeiras estão prontas já? As cadeiras estão todas prontas já Ficou bom as cadeiras, gente Ficou bom Vou passar um verniz depois Outro dia eu venho passando um verniz Só no assento também Essas partes não preciso Mas ficou bom aí Ficou bom Se virando alguém Ficou todas Ficou ótimo Lixei já, bolei bem molhadinho Para não ficar com farpa de madeira Ficaram bem firme Ficaram boas para sentar Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom o banquinho para ela Para não machucar a mão Ficou legal, né? Pretinha Né, Pretinha? Vou dar uma pintada depois Ficou bom o verniz Vou observando Vou observando para ver Como é que vai ficando Talvez eu mude algumas coisas futuramente Aqui nesse canteiro Depois com o passar do tempo A gente vai vendo Como é que vai ficando Tudo aí se vai ficando bonito Eu quero formar uma forração Também raspeira Aqui no meio dessas plantas No meio desses arbustos Aqui Mas tudo é devagar Aí com o tempo A gente vai analisando E vai vendo Se está ficando Do jeito que a gente quer Ou não, né? Tirar com cuidado Aqui para não Estragar as mudinhas Vai estar enraizado Já, gente Eu achei que Não tivesse tão enraizado assim Olha só Bastante raízes aqui Vou pegar as mudas melhores Aqui também Olha, gente Eu acho que vou plantar Tudo junto assim Vou dividir só Em duas mudas Aqui também Para não Mexer muito Nas raízes Dessa planta Vou pegar mais um pouco De terra boa Vou pegar mais um pouco Ficou assim por enquanto esse canteiro, então, planteia mil cores ali, lá atrás daquele evônimo verde tem a outra muda e ali, assim, é a outra muda de acalifa que eu plantei hoje. E a outra mudinha, gente, eu plantei lá, assim, ó, bem lá, a outra mudinha de acalifa. Viemos aqui na horta agora que o Rodrigo vai fazer o suporte aqui para os tomates, já colocou as estacas aqui, ó, com bambu mesmo, né, partiu eles. Vamos botar uns bambuzinhos aqui, uma linhazinha aqui só para eles ficarem fixados aqui, porque não... Tá bem bonita as mudas, olha. Tá bonitinha. Eu tinha comprado dois tipos de tomate, agora não sei qual que é, esse daqui é o que nasceu mais aqui nesse canteiro aí, naquele outro lá nasceu pouca as mudas. Mas aí eu dividi, né, lá eu coloquei um tipo de tomate e aqui eu coloquei outro, e esse daqui é o que nasceu mais, bem grande as mudas, olha. Agora ele vai amarrar ali uma linha, vai colocar, tá, tu vai colocar baixinho assim, depois tu vai colocar outra em cima, conforme eles forem crescendo, vai ficar bom. Depois tu vai amarrar os pepinos lá também, né, tem que trazer mais semente para assar a minha aro, para ter trazido já. Agora ele mesmo fica o calcão. É, mas depois, quando crescer mais um pouquinho, só amarra, né. Amarra com cordãozinho. Ele colocou uma linha na parte de baixo, agora vai colocar outra na parte de cima, para quando os tomates crescerem mais aí, fica bom para amarrar, ficar na altura certa. Esse horário está pegando bastante sol aqui na horta, e deve ser agora uma hora, mais ou menos, da tarde, né. Agora é uma hora, né. Acabou de nublar agora, mas tem sol hoje que agora nublou. Um pouquinho aqui, madeirinha, sarrafica, não ia usar mais mesmo. Madeirinha mais firme, não aguenta mais, né. Tá bom só para destacar os pepinos agora aqui, ó. Eles já estão botando até coisa aqui, olha. O pepino, ele tem as molinhas, né. Ele tem as molinhas. Se enrola ele mesmo. O pepino é que nem o chuchu, né. O mandinho está bem bonito também. Mas as duas que vingaram mais foram essas aqui, ó. Aquela outra ali está perreada, e ali tem outra também perreada. Tu vai colocar duas cordas nesse aí também? Duas cordinhas. É, acho que é, né. As super-domigas estão atacando aqui as rúculas. Mais cedo eu vim aqui e olhei. Eu já coloquei umas iscas aqui para elas. Elas estão todas aqui, ó. Já cortaram bastante o rúcula. Aqui só encostando, ele já vai ver para onde ele tem que ir. Mas eu vou dar uma ajudinha aqui. A primeira vez, né, para ele... Ver se consigo aqui. Estou com uma mão só. Rodrigo está aproveitando agora para capinar aqui os matos no meio do escanteiro. Outro dia eu tirei tudo com a mão do meio do escanteiro, né, os matos. E agora está capinando aqui no meio. E ficou assim, gente. Então, aqui, olha, eu dei a ideia de ele colocar uma outra linha, assim, do outro lado. Que aí os pés de tomate ficaram assim no meio, ó. Aí ficou bom. Esse daqui também, ó. E esse outro aqui é o do pepino. Então ele colocou só uma cordinha, assim, de um lado, ó. E está bom. Agora, outro dia, não sei se hoje ou outro dia eu venho aqui e samei mais coisa aqui. Vou semear mais tomate e mais pepino também. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, gente. Mostrei ali o que o Rodrigo fez. Arrumou as cadeiras, fez o banquinho. Fomos lá na horta também. Ajeitei uma horta lá. E devagarinho a gente vai ajeitando. Vai trabalhando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E vai ajeitando tudo aqui pelo sítio. Plantei algumas plantas também. E é isso, gente. Vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo aqui no sítio. Beijo grande para vocês. E espero vocês, então, no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.